Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer essa borboleta. Eu testei fazer essa borboleta com essa florzinha e eu gostei muito, com essa fita, então nem se fala. Eu vou recortar a borboleta, eu vou posicionar dessa forma aqui dentro da fita, corto aqui e viro para o outro lado porque eu preciso que ela tenha duas correntes resistentes. Aí aqui, deixa eu pegar a minha pincel, porque eu vou precisar dela. Vou dar um piquezinho aqui só para a fita ficar mais ou menos unida, ela não vai ficar bem certinha não, não tem problema. Aqui, na verdade, deixa eu arrumar aqui para ficar melhorzinho, porque não pode ficar bem na pontinha também, porque eu preciso de uma área de corte, certo? Então, fica assim. Vou segurar a pinça dessa forma e aí venho aqui, ó, vou segurar essas duas pontinhas porque elas ainda estão soltas, certo? Cortei aqui a primeira parte da asa, agora eu venho com a pinça e venho por esse lado. Ah, eles, por que eu usar a pinça? Eu estou usando a pinça porque o molde ele pega na primeira fita, porém na segunda não, certo? E aí eu auxilio dessa forma, porque a ideia é fazer com que as duas fitas fiquem seladas juntas. Não vai ficar exatamente perfeitinha devido ao pês-ponto, mas não tem problema. Ela só não precisa ficar totalmente aberta. Só essa parte aqui não tem problema. Tiro do molde. Essa parte aqui, como são duas fitas coladas, ela vai querer grudar de vez em quando. Às vezes você consegue fazer direto, às vezes não. Eu só venho aqui com a pontinha da tesoura e solto porque é só um fiapim que ela fica grudando, tá vendo? É uma coisinha de nada. Então, não tem problema. Pronto, agora eu já tenho. Ela já está mais ou menos, ela está mais encorpada. Fica mais fácil de trabalhar. Agora cortei o molde. Cortei a minha borboletinha. O molde eu vou deixar para vocês lá no meu perfil. E agora eu vou fazer a florzinha dela, certo? Vou pegar a pinça e aqui eu vou fazer duas flores. Vou posicionar assim. Então, vamos lá. Giro a pinça. Começa a contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltinhas. Retiro a pinça. Venho aqui e arrumo. Abraçando esse cabinho aqui. Pronto. Pego o alicate. Vou fazer outra da mesma forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Ó, elas têm que ficar praticamente iguais. Porque... As duas peças precisam ser idênticas. Agora eu vou fazer a maior. Venho aqui. Dá a voltinha. Começa a contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fechei na décima. Arruma aqui. Pego o alicate. E... Ficou ótima essa. Vamos ver se a outra fica igual. Se a outra ficar igual... Porque às vezes eu faço várias e depois eu vou selecionando as que estão mais parecidas. Porque nesse caso, eu não vou usar ela, eu vou usar ela em pares. Então, eu preciso ter... Aí vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver se ela não saiu assim lá. Eu já separei ali. Acho que estão bem parecidas. Não, mas ficaram boas. Ficou bom. Só que essa aqui parece que tá maior que essa. Só deixa eu tentar dar uma enroladinha nela mais. Pronto. Só enrolar um pouquinho mais. Já posso tirar aqui. Esqueci de preparar a linha ou não. Deixa eu ver. Vou posicionar a florzinha assim, dessa forma. Agora eu vou posicionar aqui na asa, na asa maior. A florzinha maior na asa. E a outra também. Sendo que aqui eu vou fazer por partes, certo? Bem aqui atrás. Aqui eu vou fazer... Deixa eu só ver como que eu fiz aqui. Assim. Vou pegar... Aí, deixa eu te posso colar. Pode, mas eu prefiro fazer assim. Passo assim. Aqui eu nem vou... Prender esse nó aqui, porque não vai ser preciso, certo? Agora eu vou fazer assim. Pra poder... Eu vou prender em formato de X, certo? Pronto. Prendi. Eu prefiro fazer dessa forma. Agora... Eu vou trazer... A linha tá aqui. Eu vou dar um... Eu preciso trazer a linha pra cá, certo? Peraí, deixa eu ver. É assim mesmo. Eu vou dar um pontinho aqui. Só vou dar esse pontinho. Não preciso prender do outro lado ainda, não. Agora... Eu posiciono a outra florzinha. E agora, eu venho aqui atrás. Agora, eu venho aqui, ó. A linha tá aqui. Agora, eu vou formar o ponto assim. Lembrando que tem que tá pegando bem a florzinha, olha. Pronto. Vim assim. Agora, eu vou fazer assim. E agora... Tá bem presa. Agora, eu preciso posicionar... A asinha de baixo. E preciso... E preciso... Fazer a outra... Não, a outra... Deixar pra depois. Posicionei, certo? Agora, eu vou vir aqui... Não era pra eu ter feito isso aqui. Era pra eu ter trago. Nossa, aqui eu acho que eu consigo trazer direto. Não. Deixa eu trazer a linha pra cá primeiro. Aqui é jeito. Não tem... E vou fazer assim. Vou fazer esse ponto aqui, prendendo aqui, certo? Assim. Pronto. Tem que ter certeza que você pegou a flor bem mesmo. E agora, assim. É uma peça diferente. Eu prefiro não fazer colando. Agora, a linha tá aqui. Deixa eu esticar ela aqui um pouquinho. Porque agora eu preciso trazer ela... Pra cá um pouquinho. Porque agora eu vou precisar prender outra asa. Mas antes, eu preciso vir do outro lado. Ó, repare que eu... Eu posiciono a flor deixando que essa parte da borboleta apareça. Pra identificar que é uma borboletinha, certo? Principalmente pelas cores. Aí, aqui... Eu vou posicionar... Antes de fazer, você posiciona. Antes de prender, você posiciona direitinho. Verifica. Ok. Tá ok. Aí, você vai lá pro outro lado. Pra poder prender, certo? Agora, o mesmo esqueminha. Prender em formato de X. Venho pra cá primeiro. Aqui não prendeu muito, não. Deixa eu prender um pouquinho mais. O objetivo é que a flor não fique balançando. Que ela fique bem presa mesmo. E se eu for fazer com a cola quente, se eu for colar... O que vai acontecer? Fica bom? Fica. Porém... Eu vou amassar um pouquinho da flor. Agora, eu faço assim. Ela vem aqui. Iris, essa linha aparecendo, não tem problema não. Porque essa linha é invisível. Ela vai ficar invisível. Eu não quero prender também bem na pontinha, não. Com cuidado, puxa a linha direitinho pra você não ver pontinha sobrando, porque como a linha é invisível, às vezes isso acontece. Então, a florzinha já tá, o problema da florzinha já tá resolvido. Agora, eu preciso trazer... Deixa eu ver a outra. Eu preciso fazer... Com o mioli. Eu vou usar... Duas da menor. Então, agora eu vou trazer essa linha aqui. Deixa eu trazer ela pra cá primeiro. E eu vou prender essa linha aqui, olha. Exatamente aqui. Aliás, deixa eu ter certeza. Não. É um pouquinho mais abaixo. Eu vou prender a agulha aqui. Agora, eu vou botar as duas pérolas menores. E a maior. Se eu não me engano, eu acredito que seja aqui a cinco e a oito. Tá vendo? E essa... Esse finalzinho da linha aqui, eu vou prender aqui onde seria a cabecinha dela, certo? Nesse... Nesse detalhezinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu não quero que o miolinho dela fique sambando. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Venho aqui mais uma vez nessa parte. Certo? Vou passar somente nas duas, nessas duas aqui. E vou prender. Pronto. Já não samba mais, certo? Agora, venho aqui na cabecinha. Eu preciso dar uma resistência maior. Essa linha é fininha, então... Por mais que seja nylon, passei nessa pérola apenas e passei pra baixo a agulha. Certo? Agora, venho aqui mais uma vez. Lá naquele cantinho. Essa aqui é a volta de reforço. E vou passar... Mais uma vez. E prender pra baixo. Aqui eu tô separando as pedras, certo? Pra ela não ficar fazendo curva. Mais uma vez aqui na cabecinha. Eu tô fazendo essas voltinhas porque... Ah, posso fazer esse trabalho todo? Você pode tá trabalhando com um fio de nylon mais grosso. Aqui não foi o caso. Porque como eu queria prender a florzinha, eu queria usar a mesma linha. Você pode prender a florzinha com outra linha, mas na verdade eu queria usar a mesma. Simplesmente pelo fato de... De ser invisível. Pronto. Agora eu venho aqui e vou finalizar... Pego uma pontinha e finalizo. É uma peça muito... Por mais que tenha o detalhe de você prender... Você pode finalizar com outro miolinho que você queira também. Não tem problema. Minha regrinha, né? Cortou a linha, dá o nó. Certo? Eu sigo isso sempre. Aqui eu vou cortar aquela... Aquela pontinha lá do começo. E a borboletinha tá pronta pra você aplicar aí onde você quiser. Eu vou prender ela nesse biquinho de pato de 4,5. E vou prender assim, dessa forma. Você pode prender da forma que você quiser. Pode prender assim. Porém, eu quero que ela fique assim. Eu acho. Não tenho certeza. Eu tô tentando inverter. Mas eu vou prender ela assim mesmo. Aí depois eu vou testar no meu cabelo. Se der errado, eu falo pra você. Eu vou posicionar assim que eu quero deixar... Essa sobrinha aqui. Pra pessoa... Pra cliente... Prender sem precisar... Danificar a florzinha da... A asinha dela, certo? Então, eu vou deixar essa sobrinha aqui. Aí eu venho aqui. Vou passar... Aqui eu vou passar cola em toda a extensão desse bico de pato aqui. Porque eu preciso que esteja bem seguro, certo? Como aqui a gente não tem aquele acabamento igual do lacinho... Isso mesmo. É assim mesmo que eu quero ela. E aí eu vou segurar. Segurar sem apertar, sem pressionar pra não... Não danificar a florzinha, certo? Mas aí como tinha bastante cola... Deixa eu ver uma... Eu pausei o vídeo e fui lá no espelho... Ver se tinha ficado legal. Então ficou... E a borboleta está pronta. Você pode pôr ela no arquinho... Você pode aplicar onde você quiser. É diferente. Eu gostei. Com essa fita eu gostei. Ainda não testei com uma fita lisa ou com outra fita. Testei... Essa foi a primeira que eu fiz. Eu já gostei de primeira. E essa é a segunda. Então se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com laços, borboletas, flores. E não esquece de ativar o sininho.